O que é o jogo? Fiz os números, recorto, recortei os números. Eu coloquei uma bolinha quando o número está para cima, para que a pessoa que está com a carta, como ela não pode ver, ela saber que ela vai apresentar para o adversário dela a bolinha para cima. O que vai ser o árbitro aqui do jogo, ele tem que ser rápido também na matemática, porque aqui está multiplicação, divisão, adição e subtração, que é ele que vai fazer as contas. Certo? Então, ele é o juiz, ele fala o resultado, ele fala soma e ele faz o resultado da soma das cartas. E a partir dessa soma, cada adversário vai ter que falar qual é o número da carta dele. Vamos lá ver como é essa brincadeira na prática? Eu sou a jogadora número 1, eu não vi a carta, ela me deu a carta assim, eu vi a bolinha para cima, eu aponto a bolinha para lá. Certo? Estou com a bolinha para cima, não estou vendo a minha carta. Tudo bem? Agora o jogador 2. Vamos lá mostrar o jogador 2? Eu sou a jogadora 2. Peguei o meu número que ele me deu, o juiz me deu e já apontei para a minha adversária. Está certo? Agora o juiz, ele vai falar o resultado dessa conta. Eu sou a juíza, então eu vejo as duas cartas. O jogador 2, só vê a carta do jogador 1. O jogador 1, só vê a carta do jogador 2. Adição e eu dou o resultado, 8. Agora a gente vê quem vai ser mais rápido. Tá? Vamos lá? Já! Eu sou mais rápida, 8. Você errou, mulher! O resultado é 3. O meu número é 3. Ahá! Ganhei!